Abram alas para a maior musa do universo, e então vadias? O que vocês acharam? Que porra é essa? Acho que eu vou vomitar. Vocês estão é com inveja de eu ter ficado muito melhor que vocês de biquíni e suas vadias magricelas. Eu sou a musa dessa praia. Curvem-se diante de sua rainha. Se você é a musa dessa praia, então eu sou uma gorda de 500 quilos. Vocês duvidam né? Pois então eu vou desfilar para mostrar para vocês que eu sou a melhor e mais sensual musa do universo. Vejam só suas vadias recalcadas. Fiquem de boca aberta com a musa. Morram de inveja suas vadias magricelas. A musa da praia está mostrando toda a sua sensualidade. E então? O que vocês acharam? O é? Para onde elas foram, eu sabia que eu ia fazer essas vadias se doerem de inveja.